Vem chacalhando, vem chacalhando, vem chacalhando, avisa importante, se o seu som não for muito bom, é melhor nem continuar escutando essa Vem chacalhando, vem chacalhando, vem chacalhando, vem chacalhando, vem chacalhando Vem chacalhando, vem chacalhando, vem chacalhando, vem chacalhando E aí Paulo Eletricista, valeu Paulo, forte solda, grande abraço ao Boniek, golfe amarelão e Felipe Salta Espanca Vem chacalhando, vem chacalhando Vem chacalhando, vem chacalhando Vem chacalhando, vem chacalhando Vem chacalhando, vem chacalhando Vem chacalhando Vem chacalhando Se zangar é pior A mídia só aumenta A mídia só aumenta